Agora, na Liberdade, Economia e Negócios. Olá! Não é novidade que a pandemia mudou o jeito de trabalhar de muitas pessoas e empresas. Em inúmeros casos, inovações como reuniões online vieram para ficar, seja no âmbito de negócios ou de estudos. Essa mudança poderá até proporcionar mais qualidade de vida às pessoas, na medida em que se perderá, por exemplo, menos tempo com deslocamentos. Entretanto, para outras coisas, o presencial sempre será o melhor. Ver a praia na televisão nunca será melhor do que ver presencialmente. Professor Odilei Dalmoro, para o Economia e Negócios. Você ouviu! Economia e Negócios. Uma parceria Liberdade FM e o curso de administração da UFMS Campus Paranaíba.